Sejam muito bem-vindos a mais um Na Cozinha com o Rick. Hoje vou-vos trazer aqui uma receita extremamente fácil de fazer. Se vocês olharem, tenho aqui todos os ingredientes que eu preciso. Mentira, Rickzão. Falta de sal e falta de água para cozer o espaguete. Sim, hoje vamos fazer o tão famoso espaguete a la carbonara. Vamos precisar de bacon. Zé, um bacon qualquer do mercado. Como vocês podem ver, se puderem encontrar um baconzinho com um bocadinho menos gordura, melhor. Vamos precisar desta gordura. Precisamos do queijo. Eu vou utilizar um famosíssimo queijo italiano parmegiano-reggiano. Vamos precisar de quatro ovos. Vou utilizar quatro gemas e três claras. E logicamente, sem espaguete não se consegue fazer espaguete a la carbonara. E a cheirosa e deliciosa pimenta. Eu vou utilizar aqui um mix de pimentas, mas se puderem utilizar pimenta do reino ou pimenta preta, melhor ainda. Como vocês veem, é uma receita extremamente simples de se fazer. E é um prato ideal para o dia dos namorados. O que é que vocês comeram no dia dos namorados? Será que se lembram? Bom, nós vamos precisar de água. Vamos começar por fazer o nosso espaguete. Será sensivelmente entre os nove e os dez mil. Vai dependendo muito da marca do espaguete que vocês forem cozer. Ok, guys? Nós aqui em casa gostamos do espaguete al dente. Que é o quê? Que é aquele espaguete um bocadinho mais que se sente ao trincar, ok? Vou-vos dar um exemplo muito grande. Por exemplo, lá em casa fazíamos sempre espaguete à parte para o meu pai. Porque o do meu pai tinha que ser sempre extremamente cozido. Eu detesto o espaguete muito cozido. Entretanto, vocês perguntam, Rickzão, já fizeste essa receita muitas vezes? É a primeira vez que eu vou fazer esta receita especificamente. E a autora desta receita é a chef, com uma enorme maestria, Paola Caracela. Faz parte, ou fez parte, do júri do Masterchef Brasil, lado a lado com Eric Chacan e com Fogaça. Entretanto, fiquem atentos ao canal de Reactos, porque quando acabar o Cozador da Cozinha com Eric Chacan, vamos começar o Masterchef Brasil. O que é que vamos fazer agora? Vamos parar aqui a água ferva e vamos salgar a água como se a água do mar se tratasse. Eu lembro-me, numa ocasião, de ter visto um clipe do Centric a salgar a água do esparguete ou da massa. E foi muito criticado por isso. Ele terá exagerado um bocadinho o sal. Terá exagerado o sal. Mas, dificilmente aquela massa ficou salgada. Porque era difícil acertarmos do ponto do sal da massa. Por isso é que se tempera depois o prato ou aquilo que acompanha a própria massa. E como a própria Chef Caracela diz, é salgar a água como se de água do mar se tratasse. Entretanto, o que é que vamos fazer? Vamos fritar o bacon. Vamos fritar o bacon de uma forma muito lenta. Vou seguir os conselhos da Chef Paola. A frigideira ainda está fria. E vamos deixar o bacon fritar até ficar estoladiço. E vamos deixar o bacon soltar a gordura toda. Porquê? Porque vamos utilizar essa mesma gordura. E há uma coisa que a malta me pergunta. Então, Ricsão, mas se tu vais utilizar ovos para fazer o teu spaghetti carbonara, corres o risco de estar a trabalhar com quente, corres o risco de fazer com que os teus ovos se tornem omelete. E é esse o segredo que a Chef Paola ensina, que é utilizar água de cozedura do próprio esparguete para juntar aqui, para criar uma emoção, para que isso não aconteça. Eu, como vos disse, eu não fiz a receita. Espero que ela fique boa e espero que eu tenha sucesso. Enquanto a água está a aquecer até o ponto de frever e colocarmos o nosso esparguete, depois vamos salgá-la. Já coloquei o bacon aqui. Vai fritar de forma lenta. Vamos passar ali para o lado e vamos tratar dos ovos e ralar o queijo também. Bora! São 200 gramas de bacon para duas... Vai dar para quatro refeições. 200 gramas de bacon, tenho 250. Tenho aqui 200 gramas de parmigiano. E vou ralar o parmigiano todo. Vou juntá-lo aos ovos para depois se juntarem ao esparguete e ao bacon. Está aqui um cheirinho que vocês não imaginam. Brutal! É bom. O queijo é bom. Bem, somos sombilosos. Olha aqui. Que maravilha. Bom, já cá faltava, logicamente, o paninho. Episódio. Sem pano no ombro. Nem a mesma coisa. E hoje eles devem estar a achar alguma coisa, uma novidade também. Hoje já estás com o avental. Ah, hoje estou com o avental por graça. A malta perguntou, Vicção, onde é que está o avental? Onde é que está o avental? Olha, sobre o isto. Achei aqui que aquele queijo é suficiente. Sobre o isto. Ok, biquinhos. O que é que vou fazer? Vou tratar dos ovos. Entretanto, já soube aqui o baconzinho. Qual é que é a ideia de fazer o bacon lentamente? Que é não fritar a gordura que vai sair do bacon. Ele vai alargar a gordura, inevitavelmente. É não fritar essa gordura. Ok, guys? Vamos usar três ovos inteiros. Três ovinhos inteiros e apenas a gema. Ok? O baconzinho está aqui uma maravilha. Já começou a soltar a primeira gordura. Maravilha. Vamos ligar a exaustão. Entretanto, vocês notaram a diferença no som? Estou a utilizar os mais recentes microfones da Sony. Os ECW3. E vou usar agora uma coisa chamada noise cancellation. Vocês vão estar a ouvir o exaustor a trabalhar. E eu vou tentar e perceber que é a minha primeira experiência. Que é fazer com que eu consiga cancelar este barulho. Que é o chamado noise cancellation. Vou fazer no meu microfone. Vocês vão estar a ouvir. E neste momento cancelou o ruído. E vou fazer o mesmo. No da Silva. Pronto. A partir de agora estamos com o nosso cancellation. A nossa voz seguramente ficou diferente. Eu depois, quando já tivermos as coisinhas feitas. E já tiver desligado o exaustor. Isto também serve para mim para a experiência. Ok? Porque a nossa ideia é trazer-vos o som mais fiel possível a esta série. E a imagem. A melhor imagem. Em termos de qualidade. Ok, guys? Mas para isso eu tenho que ir fazendo experiências. E elas vão acontecendo ao longo dos episódios. Entretanto. Está tudo a acontecer muito rápido. É o tempo da massa cozer. Que são. A água ainda não estava a frever. É o tempo dela cozer. É o tempo que vocês vão fazer um prato deste. Este prato faz-se em 15 minutos. Coloquei os ovos aqui. E vou colocar o queijo. Ok, amiguinhos? Vou colocar o queijinho. Aqui está. Está um cheirinho maravilhoso a bacon. Vamos buscar um fuê. E vamos gerir isto tudo. Ok, amiguinhos? Os ovos e o queijo vão criar aqui uma massa. Uma pasta maravilhosa. Rickzão. Epá, mas assim como teres isto juntamente ali com o esparguete. O que é que vai acontecer, Rick? Isso vai se tornar um omelete. Não. Porque vamos juntar a água do esparguete à frigideira também. Ok? Eu vou confiar e esperar que tenha cumprido todos os passos da receita. Olhem aqui. O queijinho. Com. O ovo. Ok, guys? Vamos aumentar aqui ligeiramente. O bacon já está a largar gordura. Eu pedi-vos para vocês trazerem um bacon. Epá, de uma qualidade um bocadinho melhor. Se possível, escolham o bacon. Querem que a charcutaria vos corte umas fatiasinhas grossas. E vocês aqui cortem pedacinhos pequeninos. Ou, se vocês forem àquela secção, tem aquelas caixinhas com bacon. Epá, trago o bacon de um bocadinho melhor, de melhor qualidade. Como vocês veem, ele está a largar a gordura. Essa gordura não vai sair daí. Ok, guys? Aqui deste lado, já temos a água a ferver. Ok? E vou tirar o que eu acredito que seja um esparguete para quatro refeições. Normalmente, Zés, olhem aqui. Uma mão. Vou tentar fazer como eles fazem bonito, mas não consegui, logicamente. Vamos agora passar ao sal. Vamos. Olhem aqui. Uma. E duas. Oh my God, Rickzão, estás a pôr todo de sal. Zés, o esparguete dificilmente vai conseguir absorver este sal. Pronto, agora são cerca de dez minutos a ferver. Vamos tapar um bom exemplo. Para aqueles que me perguntaram, Rickzão, e se o isaustor é bom? Zés, olhem a altura da panela. O vapor está a ir para cima. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer isto. Vão pegar numa colher de pau. Que nem precisa. Neste caso, os nossos tachos têm uma saída pequenininha, um microfuro. Ou fazem isto aqui. O que é que acontece? A partir deste momento, estão a ajudar o isaustor a ficar com praticamente todo o vapor que sai dentro do tacho. Bora, vamos esperar aqui dez minutinhos. Ele acaba de se fazer. E quando fritamos, continuamos a fritar o nosso bacon. Meus amores, este bacon está com um aspecto brutal. Olhem aqui. Esta gordurazinha toda que está aqui é necessária, ok? O que é que vamos fazer? No último evento que eu estive em Matosinhos, uma inscrita apareceu lá, amorosa, a Carolina, juntamente com o Diogo e trouxe-me esta aqui e disse Ricsão, tens que mostrar na série da cozinha que ele é maravilhoso, este vinho. Olho do mocho. Uma reserva de 2022. Eu vou abrir para fazer um brindinho com a minha Silvinha, logicamente, não é? Estou curioso. Carolina, beijinhos. Muito obrigado pelo carinho. Aliás, muito obrigado pelo carinho de todos os que apareceram lá, que foi um evento brutal. A minha Silvinha não esteve, porque ela esteve ocupada de umas coisinhas de trabalho para fazer. E imagina, amor, era pessoa assim, pessoa assim a perguntar Onde é que estás, Silvia? Onde é que estás, Silvia? Onde é que estás, Silvia? Qualquer dia começas aí tu e eu fico. Não, eu sou já um bocado a ti, eu sou só um acrescente. Foi os vlogs, Zés. Obrigado pelo carinho e senti que vocês gostam mesmo de nós, nos vlogs, neste tipo de vídeos, na cozinha, que foi mal a falar, tudo que você deu na cozinha, amor. Eu agora trabalho em porcentagem. Lembras-te quem trabalhava com porcentagem ou não? Estava sempre a gostar comigo. A Silvinha, quando queria ter a certeza de uma coisa, ou queria que eu aceitasse a opinião dela, dizia-me, epá, 90% das pessoas. E agora sou eu que lhe digo que 75% das pessoas lá passaram, falaram da série da cozinha. Tu queres ver que a gente agora vai ter um vinho branco para... Tu queres ver, amor? Tu queres me ver? Eu vejo-me logo um doce, ó olfato, amor. Nós não somos muito de brancos, vinhos brancos. E vai ser o nosso brinde e a nossa garrafa de vinho do Dia dos Namorados. Vai ser a garrafa de vinho do Dia dos Namorados, está bem, amor. Obrigado à Carolina e ao Diogo, que a acompanhava. É vocês. É vocês. Como em si, Carolina? Que diferente. Dizia à Sílvia assim, amor, sente-se mesmo a uva. Não, é um sabor diferente que nós estamos habituados a usar. A vinha mais velha, da herdade do Rocinho, sempre foi carinhosamente chamada de Olho de Mojo, por ser abundante nesta o que for espontânea, do nome científico Dolpis Barbata. Permitação em cuba de cimento, estágio em barricas, de 500 litros de carvalho francês. Brutal, meu. Estamos a falar de um vinho de 12.5 litigiano. Adorei. Por norma, nós não gostamos tanto do vinho branco e não consumimos tanto porque achamos sempre um bocadinho mais ácido e causamos alguma azia, pelo menos a maioria dos vinhos. Este é o mesmo doce. Obrigada mais uma vez. É porque se calhar também nunca vivemos vinhos brancos como deve ser, não é, amor? Sim, também é verdade. Também não gostava de vinho tinto. Também não gostavas de vinho tinto e agora andas a ver uns vinhos tintos à manhã. Falando isso, a ver se a gente grava um vlogzinho a mostrar como é que está ali a nossa vinhoteca, não é? Será que já está? Agora vai. Está? Vou estar a ficar como a tijuão. Então, vamos baixar um bocadinho aqui a exaustão, vamos levantar um bocadinho o bacon. E se calhar voltamos aos micro hoje sem o cancel. Já, vou fazer isso. Como agora já não vamos ter fumo, vou desligar mesmo a exaustão. Ok? Baixei o meu e vou baixar o da Silvinha. São tudo experiências, por isso é que eu estou a gravar para vocês ouvirem. Está? Já está? Está feito. Bora, amor. Agora o que é que vamos fazer? Agora está a parte mais importante. Porque é só amor, diz a Paula Carosello. Olhem, 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 olhem aqui. Olhem aqui. Eu vou fazer como ela, porquê? Porque vamos precisar de água do próprio esparguete para colocar aqui. E ela diz que não vale a pena estar a escorrer mesmo por causa disso. Ok, guys? Se vocês conseguirem fazer isto como ela fez e como eu estou a fazer, podem fazê-lo. Também é a primeira vez que eu estou a fazer isto. E aqui está. Agora, vamos voltar. Vamos levantar um bocadinho o lume. Está no set. Vamos deixar. Cuidado! Ricosão, não utilizaste sal ainda aqui. Porquê? O bacon é salgado. O queijo é salgado. Eu vou deixar, para o final, acertar o sal. Ok, amiguinhos? Pimentinha. Que fica aqui muito bem e que traz um cheirinho maravilhoso. E normalmente nos restaurantes italianos tens lá sempre a pimentinha para trazer. Ok? Agora, neste momento, vamos começar a virar o esparguete. O esparguetezinho vai ficar, logicamente, com o sabor da gordura do bacon. Agora, neste momento, antes de colocarmos o queijo e o ovo, vamos ter que colocar aqui duas conchas, que é o que vai ajudar a que os vossos ovos não fiquem omelete. Uma, eu não vou para duas, vou para mais, ok, guys? Vou pôr mais, porque a minha concha é mais pequenina que a da Paola. Vou colocar cinco conchas, ok? Já fiz aqui bocadinha. Já vi ali a minha silvinha a separar. Mas nada que não se resolva, não é? É suja, limpa. É suja, limpa. E tu sabes o que eu gosto, está sempre a trabalhar com tudo limpinho, não é? Pronto, agora neste momento, vem aquela mestria. Olha ali. Olha aqui. Para vocês envolverem bem o esparguete. Ok, amiguinhos? Vou chegar para aqui o tachinho, porque vou precisar de um bocadinho mais de água. Porque a Paola tinha mais água no dela. O que nós estamos aqui a fazer é envolver o esparguete. Porque eu estou com receio que os ovos fiquem realmente omelete. E porquê que isto acontece? É uma emulsão, que ela dá o nome de emulsão. Ora, vamos a isso, amor? Estás pronta? Vamos arriscar? Olha, estou contigo. Bem cheira, só falta saber. Bem cheira. Amor, quando é que eles fazem o YouTube, a gente vai conseguir capturar o cheiro para eles perceberem do que é que está a acontecer aqui. Já esteve mais longe. Que cheirinho é este, amor? Será que temos mais um prato com sucesso? Também vos digo, Zé, o dia que não sair tão bem como foi o escondidinho da amada ao primeiro prato, vocês vão sabê-lo. My God! Que espaguete de carbonara. Que cheirinho, isso aí é só um entalão, não é? É? É só um entalão. Não pode ser muito, sabe porquê, amor? Para não fazer a tala omelete. Acho que já chega do lume. Não é, amor? Para ela não ser... Olha aqui, o cajinho, amor. Oi. Ótimo. Compró. Ai, amor, esquece. Quando me apetecer carbonara, e olha aqui, eu adoro carbonara, acho que você precisa ser o que eu vou fazer. Aqui, amor? Sim. Não é muito grande? Não, tem uma mais pequenina, gente. Aqui, não é? Sim, sim, essa é a mais pequenina. Não! Maquêbelo. 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 Agora, só leva, só leva, pimenta, e se vocês quiserem, no vosso prato também. Ah, riquezão, agora a possível era pôr o queijo em cima, Zé, acreditem. Da maneira que eu fiz, vocês não vão precisar. Confesso-vos, olhando para o prato, teve um bocadinho mais de lume do que o que precisava. Vou provar, para finalizarmos em beleza. Olha aí o brindezinho, vai. Coisa boa. O vinho? E o meu esparguete e tu? O vinho último, não sei se prepararam. Mas é um à parte. Bora, vou tirar só um bocadinho para provar, depois vamos para a mesa, logicamente eu e a ovinha, né? Vai estar no nosso sentado de dias de namorado. Tá bom? Rapaz, não vou adivinhar. Tem que dizer-te, mas não sabem. Como assim, mano? Está uma cena divinal. Divinal. Vou tirar aqui um bocadinho do provar. Está a carbonada dos restaurantes. Ei, qual restaurante? Esquece. Porque ainda não há nenhum restaurante a fazer carbonada desta parte. Sabia que ia picar com o vento. Ei, Zé, esquece. Está... Está uma cena um bocado esquisita, não está uma? Eu adoro carbonada. O que é que se passa comigo? Tu queres ver agora? Que eu vou largar os vídeos do YouTube e vou para uma cozinha. Zé, espero que tenham gostado. Façam em casa. É um prato extremamente simples. Vocês fazem em 15 minutos este spaghetticarbonada maravilhoso. Não se esqueçam de colocar na frigideira a água do esparguete. Senão o vosso ovo vai ficar uma omelete completa. Beijinhos. Este foi mais um da cozinha com o vento. Tchau. 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 Tchau.